O Papa Francisco anunciou o Jubileu da Misericórdia no dia 13 de março e a partir do dia 8 de dezembro, no dia da solenidade da Imaculada Conceição de Maria, ele se inicia com o chamado para que os fiéis apliquem em sua vida a virtude da misericórdia. O encerramento do Ano da Misericórdia está marcado para novembro de 2016. Para compreendermos melhor esse convite da Igreja e saber como praticar a virtude da misericórdia, nós recebemos o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom João Justino. Bem-vindo, Dom João. Obrigado. Por que o Papa Francisco, Dom João, convocou o Ano Santo da Misericórdia com esse tema, Sede Misericordiosos como o Pai? O Papa Francisco convocou o Ano da Misericórdia através de uma bula, um documento papal, chamado Misericórdia Evultus, o rosto da misericórdia. Nesse texto, ele explicita, sobretudo, a sua preocupação com o estado atual da humanidade, em que ele chega a dizer, a própria palavra perdão parece que vai sendo diluída de um tal modo que não toca muito mais o coração das pessoas. Eu diria que ele convocou o Ano da Misericórdia, em primeiro lugar, por causa da própria compreensão que ele tem da missão da igreja. Ela é promotora da reconciliação. Se a igreja anuncia o evangelho da fraternidade, do amor, o evangelho do reino de Jesus Cristo, a misericórdia é um componente fundamental. E, em segundo lugar, eu diria por causa da sua sensibilidade de pastor. Ele conhece como o mundo anda, ele conhece a vida de tantas pessoas nominalmente. Ele tem uma proximidade, não só em relação à sua história, como o arcebispo de Buenos Aires, mas uma continuidade de relação com as pessoas que se manifesta no seu modo próprio de conduzir a igreja e de estar em relação com as pessoas. Então, a sua sensibilidade de pastor e a compreensão da missão da igreja, ele convoca, então, a todos para viver um ano jubilar da misericórdia. Misericórdia como o Pai. Sim, sede misericordiosos como o Pai. É uma referência à palavra de Jesus, esse convite a compreender que Deus é misericordioso. No Evangelho de Lucas, nós temos a máxima expressão disso na parábola do filho pródigo, que assim nós conhecemos comumente, mas que poderia ser conhecida de fato como parábola do Pai misericordioso, porque o principal agente naquela parábola é o Pai, que dá liberdade ao filho mais novo que quer sair e que depois o acolhe novamente em casa, mas também que lida com aquele filho mais velho, que embora não sai de casa, tem um comportamento de não viver a comunhão da casa paterna, como era desejo do Pai. É uma esperança para um mundo melhor. Uma esperança para um mundo melhor. De um exemplo, quem sabe. Exato, para que consigamos, sobretudo pelas relações do diálogo, da escuta, compreender o lugar do outro, a situação do outro, ir ao encontro do outro na condição que o outro está. E contextualizando essa questão que o senhor tem dito e que o Papa tem refletido várias vezes, a gente, infelizmente, estamos vivendo e presenciando momentos muito difíceis no mundo, que mais parecem com momentos de guerra do que com conflitos, diversas guerras, algumas até em nome de Deus, sendo usadas dessa forma, crimes ambientais, enfim. Tudo isso deve ser considerado ao buscarmos essa misericordiosa, essa misericórdia. O mundo hoje está em conflito. A sensação é essa. O mundo precisa dessa misericórdia? Sem dúvida. Quando nós pensamos os conflitos, eles são inerentes à nossa condição humana, eu diria, que é a busca de caminhos comuns. e, às vezes, ocorre curto-circuito nas relações, na capacidade de escuta, de diálogo. Ter uma atitude misericordiosa significa reconhecer as dificuldades que estamos vivendo pessoalmente, na comunidade, na política, no mundo inteiro. A gente nem precisa citar a questão dos refugiados, dos imigrantes, das pessoas na Síria, enfim, do terrorismo. Sim, à medida que somos capazes de perceber o que se passa com o outro, e deixamos-nos tocar com uma sensibilidade fraterna que é esta. Eu estou diante de um irmão. Sou chamado aqui a ter uma atitude que recupera a dignidade do outro. Isso tem tudo a ver com a atitude de misericórdia, que é, sem dúvida, a irmã da atitude do amor ao próximo. É um outro modo de falar do amor ao próximo. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, reconhece a dignidade do outro e quer resgatar quando essa dignidade está ofendida. Então, na perspectiva dos conflitos que existem, nas mais diferentes esferas, nós que temos alguma responsabilidade, e aí poderíamos dizer todos nós temos alguma parcela de responsabilidade, precisamos pensar qual pode ser a nossa atitude de misericórdia. Queria dizer ainda em relação à própria criação, na questão ecológica que hoje é tão presente. Nós precisamos ter muita misericórdia da nossa casa comum, do planeta, da vida das pessoas e de tudo o que foi criado. A gente vive uma crise ambiental muito grande. Sem esta disposição para ser misericordioso com a criação, não adianta que cuidemos apenas das pessoas, se a nossa casa comum, o mundo, o planeta, cada dia fique com menos condições de nos abrigar. Sim. Santo Agostinho, na obra A Cidade de Deus, define a misericórdia como uma compaixão que o nosso coração experimenta pela miséria alheia, que nos leva a socorrê-la. É assim que nós devemos compreendê-la, Dom João? A definição de Santo Agostinho é, sem dúvida, perfeita. Ela se baseia na parábola do bom samaritano, contada por Jesus. Aquele que está caído pelo caminho, que foi assaltado, está ferido, vem então duas pessoas, um levita, um sacerdote, passam, mas não se tocam pela condição daquele que está ali caído. Só o terceiro, que foi um samaritano, é que parou o seu caminho, interrompeu, cuidou daquele que ali estava, colocou sobre o seu cavalo, enfim, e levou este que estava caído pelo caminho até uma hospedaria e ofereceu pagar para que ele fosse bem cuidado. Então, temos aí nesta parábola da misericórdia, parábola do bom samaritano, que é uma parábola da misericórdia, de um exemplo bem claro que fala Santo Agostinho, tocar-se pela miséria do outro. Nós estamos, por tantas dificuldades, por características da nossa sociedade, às vezes nos tornamos indiferentes. É uma preocupação muito forte do Papa Francisco, quando ele diz, não é, da globalização da indiferença. Ficamos indiferentes ao sofrimento do outro. Parece que a gente se acostuma, a sociedade se acostuma, né? Mas sempre tem ao nosso lado alguém precisando de ajuda. Sim, perdemos a capacidade de indignarmos-nos diante da situação do outro. Sensibilizarmos mesmo. Exatamente. É muito triste e é uma função de toda a sociedade. Sempre tem alguém que a gente possa também auxiliar, ajudar. Acredito que o Papa Francisco congrega, convoca a todos nesse sentido. Há, sem dúvida, para a misericórdia, um fundamento de fé. Mas nós diríamos que ela também pode ser compreendida como uma virtude humana. Quem tem um bom coração humano, um bom coração, vai ter essa sensibilidade pelo irmão. E a abertura do ano santo vai acontecer no 50º aniversário de encerramento do Conselho Vaticano II. E o Papa Francisco afirma que, inspirados no Conselho, nós devemos praticar o sacramento da reconciliação. Sim, nós estamos celebrando os 50 anos de conclusão do Conselho Vaticano II, que repensou a eclesiologia, a igreja, a sua identidade e a sua missão. Um traço da missão da igreja, da identidade da igreja, como eu disse há pouco, é que ela é promotora de reconciliação. Não só no sacramento da reconciliação, o que se dá diante da missão da igreja em relação a cada fiel, que pela confissão vive a experiência do processo de reconciliação pessoal, mas também da reconciliação de grupos, de sociedades, a reconciliação no âmbito mais amplo. Então, quando a igreja estimula que cada fiel possa, sobretudo no ano da misericórdia, celebrar o sacramento da reconciliação, a confissão, ela também estimula que cada um pense como nós vamos nos tornar agentes de reconciliação no mundo que é marcado por tantos conflitos, por tantas divisões. Inclusive, paróquias da arquidiocese também estarão empenhadas no jubileu da misericórdia. O senhor tem um material aí em mão? Gostaria de o senhor falar um pouco. É disponível nas paróquias a programação do jubileu da misericórdia na arquidiocese. Como é esperado, no dia 13 de dezembro, a abertura nos principais santuários da arquidiocese, mas uma série de celebrações vão se dar ao longo do ano de 2016. Lembrando que as paróquias certamente vão se organizar para as celebrações em nível paroquial. E com destaque, sem dúvida, para a celebração do sacramento da reconciliação, para a escuta das pessoas e para aquilo que eu tenho considerado um possível ganho que virá com o ano da misericórdia. A revitalização das pastorais sociais. Que são aquelas pastorais que lidam com categorias, grupos de pessoas mais vulneráveis. Pastoral da criança, pastoral carcerária, pastoral da saúde, pastoral da pessoa idosa. Haverá um fortalecimento, então, nesse sentido, nesses setores. Com certeza. Que exige uma atenção até maior pela particularidade. Mesmo porque o Papa Francisco propõe retomar algo que é da tradição da igreja, que são as obras de misericórdia, as chamadas materiais, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, prover os que não tem o que vestir, acolher o estrangeiro, assistir os doentes, visitar os presos, sepultar os mortos. São todas obras de misericórdia bem concretas e que estão, sem dúvida, ao nosso alcance. É ser de misericordiosos como o Pai. É o que todos nós devemos ser, tentar, ao menos, não é, Dom João? Sim. Que o ano da misericórdia signifique para cada um de nós um aprofundamento desta vocação. O cristão é chamado a viver a sua comunhão com Cristo e com Cristo misericordioso. É preciso que o cristão tenha atitudes misericordiosas. Dom João, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Acompanhe a nossa programação também pela internet. O site é tvhorizonte.com.br. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho